Para o pessoal que ama Dead by Daylight, a loja Luna Magazine está vendendo camisetas, moletons, jaquetas e diversas canecas personalizadas. E não se esqueçam de usar o cupom GONZAHBR para ganhar desconto na sua compra. Para mais informações, primeiro link na descrição. Live aberto vai dormir bacana. Raccoon City R.P.D. Tem platina no DVD? Não. Porra. Não durou nem... Porra, no R.P.D. o Tottenham não durou um gerador, velho. Eu queria que os caras tirassem, mas não insta, né? Porra, é foda. Durou um minutinho, pô. Que isso, velho. Ai, droga. Droga não, ainda bem no caso. Porra! O que está... As Sic really didver, eu gosto de ter roubado... Foi foolish... O que é? Não porra, Deus! Ano uma piscina! Cara não, eu nunca porque entra as indústrias e Blackоль specifics. Eita, eu ganhei. Atiraram uma... Que isso? Ah, tá, pode crer. Que porra é essa bacana? Solta meu totem, cara. Não encosta nele. Meu Deus, o cara tinha DS, velho. Nem sabia que esse bacana tava no gancho. Pegou a força RPD com o vídeo de totem? Eita... Claudineia...? Nossa! Peguei! Ok! Conseguiu. Hummm... Acho que vão terminar esse genio, né? Não, não. Ai, que fofinha Ela que eu achei de esperando eu chegar Acho que ela não chega em nenhum loop aqui Já vou ligar a serra Perfeito Vai ter Fortnite hoje? Cara, se for ter, vai ser lá no final da live Vai ter sim, bom totem Porra Caralho Ah, aqui Perfeito, essa mina não foi pro gancho Já bota ela e ativa o brinquedinho nela Não é ruim não Ela deve ter BT, ela ficou parada ali esperando dar o hit Pô, é muito rastro, cara Eu vou me perder aqui, mano Ela chega Porra, não devia ter dado esse hit, velho Prolou Ah, pode crer E aí, Diogo, tudo bem, velho? Como você tá? Já vou lá apagar, então Amor Ah, se curaram, velho Porra O cara tava fazendo buntod em vez de tirar, mano Aí não dá Vamos ligar já, então Caralho Pensei que não ia conseguir, velho Deixa ativar daí Daí os caras não fazem mais, gente Nossa Nossa Aí eu gostei, velho O que? Ai, tiraram o meu pentimento. Dorei na fofinha. Pô, mas carai, cadê o ganho? Moleque, tiraram o ganho dali de cima? Que que é isso? Eu acho que ela não vai pular não. Ele ia viver de novo, né? Ele é destruído. Pô, esses totem vermelhinhos, pra eu saber qual que é do pentimento, podia ficar, sei lá, amarelinho, né, velho? Pra saber qual totem é do pentimento. Ou verde, sei lá, azul. Qual que é o tráfego, ó? Cavalinho atrapalha muito? Cara, é chato. Mas não é uma perk boa. Mas é chatinho. Oh, 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 ele manda o Ninja Voltagens. Muito obrigado pelo host, velho. Tamo junto. Tá vendo pelo Ninja Volt. Seja bem-vindo, ó. Obrigado pela raid aí, bacana. Nossa, o que é isso, velho? Arraço todo estranho, velho. Você tá? Tô bem bacana, o de você, velho. Não ganhou, pode crer. Vamos lá, um zola, então. Oxi. Não ganhou, cultural. Não ganhou. Não ganhou. Tem que ir lograr. Não é isso. Vamos lá, um zola. Espera o gancho daqui de novo. Foi. Porra, tiraram, mano Que que é isso, velho Esses caras malucos, mano Por que eles tiraram o gancho daqui, cara? Pode voar também? Aí sim, bacana Troca... Ah, ele vai morrer no chão aí, pô Danada Tesou inquebrável agora Não usa mais Pera aí Salve, Marcia, o Coke Pera aí, o quê? Meu Deus, que porra é essa? Onde é que essa mina tá, velho? Ah, tem um totem aqui, pô E aí, Marcel, tudo bem, mana? Ah, querendo te trolar? Percebi, bacana Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah! Ah! Tô com uma aleatória, eu explodir. Ah! Tô com uma aleatória, eu explodir. Tô com uma aleatória, eu explodir. Aí é loucura, ô! Gabriel. Vou deixar aleatório, velho. O cara é maluco. Ah! Quê a fila do cara querer morrer ali, velho? Ah! Loucura, velho O cara ainda bando não consegue O cara é uma lenda, velho O cara Esse moleque É uma lenda, velho Nossa, parabéns Morreu pra entidade Caralho Essa partida vai pro YouTube Por causa desse cara, velho Caralho, que moleque lenda Ai, velho Gostei desse cara Ele é diferente E também gostei dele, velho